No período de 9 a 10 de dezembro, o Centro de Estudos Judiciários em Brasília realiza o Congresso Internacional de Direito Ambiental. O desembargador Gilberto Pinheiro, diretor-geral da Escola Judicial do Amapá, presidirá uma das mesas no dia 10 de dezembro. Desembargador, o senhor vai presidir a mesa que vai trazer como tema o novo Código Florestal. Isso é importante porque nós já estivemos em Brasília, inclusive, a convite do STJ e participamos na confecção das oficinas. Nós fomos escolhidos pela AMB para representar a AMB e pelo STJ também. E uma das nossas indicações foi a questão do Código Florestal. Então eu estou tendo a honra de presidir esta mesa, uma mesa importante. E evidentemente que nós vamos questionar a questão do Código Florestal voltado para a realidade da Amazônia. Esse é um evento que o STJ está participando, o Centro de Estudos. Na presidência do Centro é o ministro Arnaldo Esteves. E com muita honra nós vamos participar. Porque quando se fala em meio ambiente, se fala em Amazônia. Nós temos 60% do território nacional. E nós temos que ocupar o nosso espaço e o que nós estamos fazendo. Fazendo parte de um mega evento como este, presidindo uma mesa. E esta é uma honra, eu acredito, ao Estado do Amapá. Por que não a nossa região? E o Estado do Amapá, desembargador, tem sido inclusive pioneiro na realização desses congressos internacionais de direito ambiental. Recentemente tivemos um aqui com público recorde, mais de 2 mil pessoas. Daí a importância do Estado estar envolvido nessas discussões em nível nacional. Com certeza. Foi o maior evento de direito ambiental, o maior número do Brasil este ano. Foi realizado no Amapá. E é com esta honra que nós temos. Inclusive já estamos programando o próximo evento, o sexto, para o ano que vem. Já contactamos, inclusive, com o ministro Hermann Benjamin. E vamos trazer os maiores nomes do meio ambiente no mundo. Vem para o Amapá. Ou seja, mais uma vez, o Amapá, como um dos centros da Amazônia, traz para a nossa região grandes ambientalistas do mundo inteiro, para tratar uma matéria que eu sempre digo, deve ser tratada na nossa região, na Amazônia. E por que não dizer no nosso Estado? Um Estado belíssimo, um Estado mais preservado do país. Obrigada, desembargador, pelas informações. Então, só lembrando que o evento acontece nos dias 9 e 10 de dezembro. E também haverá participação do ministro Félix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça, além do desembargador Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Bernadette Farias, para o canal de notícias da Justiça do Amapá. Jornal da Justiça do Amapá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.